Determinação, fé, foco. São atitudes, não são? Que a gente tem que ter. Mas são poucas pessoas que conseguem combinar essas três coisas. Mas essa combinação define o seu Tanaka. Tanaka hoje é professor de um curso técnico e mantém um projeto para jovens carentes dentro da Vila Torres. Um dos lugares, lamentavelmente, aqui da nossa cidade, em que a violência impera muito, que as pessoas acabam sendo vítimas de criminosos, até reféns deles. Mas a história de vida do seu Tanaka já é uma grande lição para todos que conhecem esse homem. Ele era catador de recicláveis, passou por necessidades, enfrentou algo que muda a vida de qualquer pessoa, que é a fome. Hoje ele espalha oportunidades e incentiva sonhos para que ninguém passe o que ele passou. Ele ensina uma profissão que é digna, mas que precisa de dedicação e talento. E talento a gente aprende a ter. Ele ensina as crianças a serem mecânicos. Uma reportagem que vai te emocionar, bem contada, pela minha amiga, Thaís Travensole, que sabe tudo na hora de emocionar a gente. Põe no ar. Hoje a aula é de revisão de carros para a viagem. Os alunos escutam tudo atentos. Sabem o quanto é importante aprender com o Valdemilson, o Tanaka, professor Tanaka. O responsável pelo projeto Jovem Mecânico, na Vila Torres, que tem feito a diferença na vida de vários jovens. Eu quero que vocês olhem porque o cliente vai viajar. Então nós vamos fazer o quê? Já que o cliente vai viajar, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Tirar aqui, sempre com um paninho na mão, com a estopa, limpando, né, e fazendo isso aqui. Mas quem vê o professor Tanaka assim, nem imagina o que ele já passou nas ruas de Curitiba, como catador de recicláveis. Eu catei muito papel na minha vida. Você se emociona quando você lembra de tudo que você passou? Bastante. O que você mais lembra? Fome. Pedir nas casas. Você pedir garrafa de litro e pedir comida. Dói. Dói. É muito difícil até falar pra você o que eu passei já. Eu não tive nem tempo de estudar na época pra poder catar papel. Pra mim poder comer e trazer comida pra dentro de casa. Você queria estudar? Queria. O professor Tanaka sempre morou aqui na Vila Torres. Filho de carrinheiros, ele e os sete irmãos tiveram que começar a trabalhar cedo, como catadores de recicláveis. Ele passou aqui por essas ruas da Vila Torres, com um carrinho, por 10 anos. E outros três, como lixeiro. Foi recolhendo peças de carros em oficinas, que ele encontrou o caminho pra transformação social. Você aqui no bairro entende tudo de carro. Tudo. Qualquer mecânica, se precisar trabalhar hoje, você trabalha? Trabalho. Qualquer uma. Sem curso? Sem curso. Tudo que Deus nos preparou aí. E aqui, se tiver problema no carro no final de semana, feriado, bate no Tanaka? Tamo ali e a gente tá junto. Tanta vontade de aprender levou o Tanaka até o primeiro trabalho na área. Eu pegava papel, e além de eu pegar o papel, eu via o pessoal nas oficinas mexendo com os carros. E até lá eu ia perguntar pra eles qual que era o nome daquela peça que eles estavam mexendo. Daí toda vez eu perguntava. Daí eu já gravava aquilo. Eu falava, então quando não precisa perguntar o nome dessa peça. Comecei a perguntar onde que ia aquela peça. Nessa mão eu fui gravando também. Daí eu, que peça que era aquela, onde que ela ia. Daí eu comecei a aprender nesse termo. Começou assim, com a maleta nas ruas da Vila Torres, arrumando os carros. Depois foi pra uma oficina. E agora tem a própria oficina, onde dá aulas de mecânica de graça para jovens da comunidade. Significa muito pra mim, porque é uma área que eu gosto muito. Que eu não tive outra oportunidade agora que eu tô tendo. É uma oportunidade não só pra mim, mas pra todo mundo. Tipo, no mercado de trabalho. Muitas pessoas aí na comunidade não tem oportunidade de conseguir um trabalho, de entrar nesse curso. Que é grátis ainda, né? Porque não é sempre que tem um curso assim. Tem que aproveitar essa oportunidade pra conseguir, no mundo, ter um trabalho bom. As aulas acontecem na oficina dele todos os sábados. Os alunos recebem camisetas, luvas, óculos, lanche. E o mais importante, recebem o incentivo de quem acredita num futuro melhor. Antes de criar o projeto, Tanaka já ensinou muitos outros jovens. É que ele é professor também num curso técnico de uma faculdade. O convite pra dar aulas veio do Cassiano, que conheceu o professor num ferro velho. O jeito de trabalhar chamou a atenção. Ele sempre vinha me atender de uma maneira muito boa, né? E daí ele explicava pra mim, ele, ah, eu preciso de uma peça tal. Daí ele, durante, né, assim, a venda desse produto, ele me explicava ali, olha, isso aqui vai, né, isso vai assim, faz assado. Daí ele fazia os testes ali na minha frente, né? E daí eu vi isso nele e falei, pô, é, assim, é, né, acho que ele daria um bom professor. Depois de anos como professor no curso técnico, Tanaka decidiu que era hora de fazer mais. De ajudar outras pessoas, assim como recebeu ajuda. Foi daí que surgiu o projeto que não para de crescer. Ele foi me dando suporte, a faculdade me ajudou muito também. Aí, com a faculdade, eu aprendi muito lá dentro, hoje, pra dar aula pros alunos. Daí isso que eu vim, através disso aí, já poder trabalhar com os meninos de periferia. Eu espero o futuro deles consiga um grande emprego aí, e não precise puxar um papel, catar um papel, não precise sair na rua aí, né, fazendo qualquer tipo de coisa aí. Sempre, a dedicação deles é trabalhar nessa área. Um dos alunos dele é o Kelvin, de 24 anos. Ele já trabalhou como catador de recicláveis e pedreiro. Aqui, encontrou o caminho pra uma nova profissão. Agora eu tenho um lugar pra morar, tenho meu carro, tenho minha moto, mas graças, né, a minha boa vontade, né, e aquelas pessoas que estavam me apoiando. Quero mudar, a gente quer crescer, né, o pessoal aqui quer crescer, só precisa dar a oportunidade certa. E com um exemplo assim, como não acreditar em sonhos? O Tanaka é uma pessoa muito boa, que sempre tá tentando ajudar as pessoas ao redor dele. Ele é um rapaz muito bom, ele tá aí, né, sempre tentando trabalhar pra cada um, sempre olhando cada pessoa, cada processo, né, cada coisinha de cada um, de como a gente tá desenvolvendo, né. Ele tá trazendo um sonho pra nós, se tornando realidade, né, esse sonho tá se tornando realidade. A gente sonha e ele tá colocando o nosso sonho virar realidade. O catador de recicláveis que virou professor dá uma aula de cidadania, ensina, incentiva e nos emociona. Se lembrar lá atrás, catar papel, eu não quero isso pra eles, entendeu? Não é uma coisa ruim, é um trabalho digno, né, é um trabalho muito digno, que hoje tá difícil arrumar emprego, né, então é um trabalho digno. Mas quem puder superar em cima disso, a trabalhar em cima disso, que não precisar catar um papel na rua, chuva, frio, passar fome, eu não quero isso pra ninguém. Se a gente puder ajudar, a gente tamo aí pra dar as mãos pra poder ajudar. Pra abrir o projeto, você pensou assim, vou fazer algo pelas pessoas da minha vila? Isso. E pelos bairros de fora também, se a gente puder ajudar, eu quero ajudar também. Não só a vila, eu quero ajudar vários bairros. E o que você sente quando tá ensinando eles? Ah, é um orgulho. Muito grande. É isso aí, foi isso aí, foi isso aí, foi isso aí.